Eu queria agradecer o convite dos organizadores desse evento, que é um evento preparatório, é uma reunião regional, ou seja, nesse processo de discussão nacional, regional, global, que nós vamos ter aí antecedendo a nossa conferência sobre o determinante. Eu tenho o prazer aqui de coordenar uma mesa, que eu creio que é muito relevante, pelos dois palestrantes que nós vamos ter aqui, que têm, por seu conhecimento, expertise e experiência no setor, eu creio que muito agregar nesse tema desafiante, que é discutir exatamente o papel da saúde e do setor saúde na promoção da equidade. Nós vamos ter, primeiro, a intervenção do nosso presidente da Abrasco, o Fachini, além do presidente da Abrasco, membro do Conselho Nacional de Saúde, um dos acadêmicos, eu acho que mais produtivos que nós temos na área, com diversos estudos aí no tema, e que, sem dúvida nenhuma, vai colaborar bastante aí para que a gente possa debater e colher opiniões para que os delegados brasileiros à reunião da Costa Rica possam levar uma intervenção enriquecida por esse debate aqui entre nós todos. Professor Fachini, por favor, 15 minutos. Eu estou muito honrado de estar aqui, quero agradecer demais, então, todas as pessoas envolvidas com o evento, meu querido Paulo, Diego, todos que estão fazendo esse esforço enorme para poder colocar na agenda política, não só do nosso país, mas de todo mundo, a questão dos determinantes sociais de saúde, que são uma atualidade que nunca saíram de moda, apesar das modas neoliberais, a vigência, o efeito deles estão marcantes ao longo de todo o tempo, portanto, é, de fato, da mais alta relevância estarmos aqui. É uma obrigação para a Abrasco estar aqui e, para mim, pessoalmente, como pesquisador, como professor, evidentemente que é uma grande honra. E, além do mais, compartilhar esse esforço com o meu querido temporão, nosso ministro da Saúde, que, inclusive, o tema que nós vamos trabalhar aqui, nesse curto espaço de tempo que nos tocou, tem muito a ver com o esforço na época do Ministério, fomos um estudo financiado naquela época, que deu a possibilidade de articular essa questão do Bolsa Família com a atenção primária à saúde, então, entender um pouco essas conexões, essas relações. E, evidentemente, que o Jarbas, nossa querida liderança aí da área, que hoje coordena a SBS de uma maneira muito brilhante. Então, para mim, é uma enorme alegria. Temos... Ah, é lá, é lá. Pronto. Então, é isso. Vamos lá. Pode passar, então. O assunto, efetivamente, se trata da discussão entre acesso e qualidade da atenção em beneficiários do Bolsa Família, entendendo, especialmente, em duas regiões do país, entendendo, especialmente, essa conexão entre serviços de atenção primária à saúde e beneficiários de um projeto de inclusão social, de redução da miséria, da pobreza, enfim. Vamos passar rapidamente para que a gente... Bom, é uma equipe grande lá do Departamento de Medicina Social da Federal de Pelotas. e nós queremos discutir, no marco do documento dos determinantes sociais de saúde, discutir essas possibilidades e mecanismos de melhorar o acesso e a qualidade na rede de saúde e de fortalecer articulações entre políticas, de modo a ter um efeito, um impacto ainda mais marcante. Vamos passando. Bom, a reflexão, ela parte da provocação que eu entendi a respeito dessa demanda de pensarmos sobre o papel do setor saúde na determinação social da saúde. Então, nós temos aí, como contraponto a esse debate, a tese do Maqui, que, entre 50 e 80, publicou um conjunto grande de artigos discutindo que, de 1.700 até o presente, até aquele período histórico, as evidências apontavam no sentido de que a contribuição dos serviços médicos, serviços individuais, inclusive dos serviços de saúde pública, para o desenvolvimento, o crescimento, enfim, da população nos países industrializados, no chamado primeiro mundo, tinha sido muito pequena, quase nula, segundo as informações trazidas pelas publicações. Então, a questão histórica que se coloca é que as nossas melhores formulações do campo, seja a atenção primária, a reforma sanitária no Brasil, a universalização da imunização, entre outros, tanto serviços como de urgência, emergência, outros, estão passíveis de controvérsia em relação ao seu efeito no sentido de benefícios não apenas individuais, porque eu acho que não tem a menor dúvida, pegando também o fato histórico do Samuel Weiss em relação ao controle da fé corporal, o benefício individual dos cuidados de saúde é inegável, mas compreender a dinâmica populacional e a dinâmica coletiva é, de fato, um aspecto problemático. Então, esse é, digamos assim, o contraponto para esse debate. O próximo. A Comissão Mundial e a Nacional de Determinantes Sociais de Saúde têm feito ênfase na questão de que o setor de saúde é um determinante social de saúde. E nós temos um conjunto de evidências crescentes, boa parte delas produzidas no nosso país, por pesquisadores que, inclusive, estão presentes aqui, mostrando um potencial efeito não apenas em equidade, em redução de desigualdades, em melhoria do acesso e da qualidade, da cobertura dos serviços, inclusive, mas até mesmo um impacto nas condições de vida ou de mortalidade ou de saúde da população, conforme relações, por exemplo, entre mortalidade infantil e saúde da família, entre outros aspectos que poderiam ser colocados. O próximo. Portanto, uma questão que é colocada hoje é a conexão entre setor saúde e outros determinantes sociais numa interação de políticas, numa ampliação de cobertura e de equidade, como estratégias não só para melhorar o acesso e a qualidade nos serviços, mas também de promover justiça social no âmbito dos serviços de saúde, evidentemente que articulando com isso as outras políticas. Para poder compreender a possibilidade de promover e cuidar, nós temos que entender os contextos, vamos entender um pouco o contexto brasileiro. O próximo, rápido. O nosso marco teórico, digamos assim, o modelo que sistematiza as relações entre políticas e variáveis, enfim, o próximo. A questão de que nós temos visualmente o entendimento e as evidências das diferenças marcantes nas condições de vida da nossa população, seja ela na Índia, seja ela no Brasil, em São Paulo, em qualquer lugar, o próximo. Temos também a possibilidade de experimentar, de avaliar, de acompanhar no nosso país políticas de redução de miséria, de redução de pobreza, portanto, inclusive no seu impacto no sentido econômico, e queremos saber em que medida há uma possibilidade de fortalecer as conexões de uma política como o Bolsa Família, em relação a estudos com base nos serviços de saúde. O próximo, a hipótese para fortalecer a promoção da saúde é que a coordenação, a conjugação de ambos os esforços na área de atenção primária com o Saúde da Família, por exemplo, e de Bolsa Família, elas são virtuosas. A próxima. Bom, os serviços de saúde têm sido enfatizados como importantes no sentido de, através de um melhor desempenho, ter um impacto importante nos serviços. O próximo, e o estudo é esse, um estudo que quer comparar acesso e qualidade na atenção em beneficiários do Bolsa Família e não, em duas regiões contrastantes do país. O próximo, bom, é um inquérito transversal grande, com população de crianças menores de sete anos. O próximo, e a questão fundamental está aqui, a possibilidade de estratificar as populações a partir da conexão dessas duas políticas, acesso ao Bolsa Família ou não, e padrões de renda per capita com os extratos de miséria, de pobreza extrema e menos. O próximo. E aí, pronto, aí as características do estudo, vai passando, então a amostra como foi escolhida, vai passando rápido, pode passando. Todas as características, vai passando, vai passando. Então, todo um esforço, pode passar, vai passando. Coleta de dados eletrônica, está certo? E um estudo muito rápido, feito, pouco mais de 70 dias. O próximo. E agora vamos para o que interessa, o próximo. Então, nós tivemos praticamente o mesmo número de crianças nas duas regiões, uma amostra de quase 14 mil crianças, 1,4 crianças por domicílio, o que mostra que, de fato, no nosso país há uma redução expressiva da natalidade do número de crianças até sete anos por família, o próximo. Então, esse é um contexto para entender a desigualdade social. 35% dessa amostra recebia a Bolsa Família, mais na saúde da família, mais no Nordeste, evidentemente, que era metade dos beneficiários, o que está de acordo com toda a expectativa. O próximo. E aí começamos a entender qual é esse contexto. Eu, na minha limitada capacidade de compreensão da realidade, acho que, do ponto de vista absoluto, de números absolutos, a possibilidade de enfrentamento com êxito da miséria no nosso país é totalmente razoável. Não temos nenhum impedimento, do ponto de vista da riqueza, da disponibilidade monetária, do conhecimento técnico, da coordenação de políticas, que nos impeça de fazer frente a isso. Basta ver a distribuição dessa amostra. 85 crianças apenas na região sul, que não recebiam Bolsa Família, que eram do extrato de renda muito miserável e que poderiam estar recebendo. Então, quer dizer, é pouco para tornar a especificidade muito boa da política. O próximo. Aqui, uma melhor análise desse processo, que é entender o seguinte. Naquele grupo, até R$ 70,00 per capita, que é, de fato, a renda muito precária, do ponto de vista da miséria, 26% das crianças não tinham benefício. Então, poderiam estar se beneficiando. 37% no grupo intermediário. E no grupo que não deveria estar recebendo, mas é limítrofe, portanto, é alguém que acabou, portanto, deixando de ser muito miserável, nós tínhamos 20% praticamente recebendo benefício. Pegando números absolutos, obrigado, você tem a capacidade de, evidentemente, resolver esse problema com relativa facilidade. É evidente que as situações em cada cotidiano, em cada realidade, fazem com que os programas percam o foco, muitas vezes. Mas estamos muito bem focalizados e temos governabilidade no sentido de resolver esse problema, mesmo sem colocar mais dinheiro. Próximo. E aí, como é que é a situação quando não consideramos a inclusão do Bolsa Família nos setores de rendimento? Próximo. Quando incluímos, de fato, o Bolsa Família, ele promove um incremento de renda. É pequeno, evidentemente, mas ele é importante. O próximo. Esse sentido, ele nos explica, em termos do contexto de que você, hoje, tem uma população com escolaridade muito melhor do que aquilo que seria esperado alguns anos atrás. E eu me surpreendi demais com esse dado. E isso, de fato, está beneficiando as pessoas mais vulneráveis, as mulheres mais jovens, que são as que ficam mais tempo sem companheiro, que são as que têm, portanto, são as mais negras, do ponto de vista de comparação de probabilidade, que têm uma série que ganham menos Bolsa Família e estão se beneficiando da escolaridade. Então, há uma conjugação também virtuosa de poder focalizar a política por isso. Próximo. Bom, e aí vem toda uma definição de contexto. Mais mulheres brancas entre as mais velhas. Vai passando rápido. Entendendo? Mais companheiro entre as mais velhas. Menos Bolsa entre as mais jovens. O próximo. Mais mulheres negras nos extratos menores de escolaridade. O próximo. E aqui, outra questão emblemática. Níveis de segurança alimentar grave. Você tem a possibilidade aqui de fazer estimadores de qual seria o esforço, inclusive dos investimentos econômicos, para resolver o problema de segurança alimentar grave. Ela é 20 vezes maior no grupo mais pobre, que não recebe o Bolsa Família, em comparação àquele grupo de referência mais ricos. 20, se todos ganhassem aquele padrão de renda lá, que é alguma coisa em torno de R$ 500,00 per capita, a insegurança alimentar no nosso país se reduziria a 1,4. Mas, se ficarmos no grupo anterior, que é renda per capita de R$ 250,00, seria menor do que 5%. Então, aqui estão as possibilidades de resolver, de uma vez por todas, o enfrentamento desse grave problema. O próximo. Bom, e aí é uma sequência de questões que vão mostrar o seguinte, entendendo? Ainda que estejamos fazendo muito com o Saúde da Família e Atenção Primária em Saúde, os efeitos de renda, de escolaridade, de todos os determinantes sociais clássicos, sobre as condições de acesso e qualidade no serviço de saúde, e, evidentemente, que nas condições de saúde dessa população, são impressionantes. Então, pode passar o próximo, quer dizer, cesariana, que é um processo classicamente mediado por intervenção médica, aí você tem menos em quem é muito pobre, evidentemente. Isso é muito sabido e aqui nada mais se confirma. Quando a condicionalidade e a exigência, melhora um pouco o desempenho para os muito pobres. Mas, ainda assim, só 30% das mulheres no grupo muito pobre, que recebe o Bolsa, fez mais de sete consultas naquela unidade de saúde da sua área. Então, quer dizer, temos aí um largo possibilidade de crescimento desse processo. Próximo. E aí é uma sucessão de indicadores de acesso e qualidade que são impressionantes. Por exemplo, o maior vínculo com o médico é, de novo, entre as mais ricas, o do enfermeiro é com as mais pobres. De qualquer maneira, há uma clara possibilidade de acesso. Então, é pouca a falta de vínculo no sistema. Vamos passando. Mas ele tem diferença de profissionais. Exame ginecológico, indicador de qualidade que afeta mais os mais pobres. É menos feito durante o pré-natal em mais pobres do que nas mulheres mais ricas. Mas, mesmo assim, você tem aí ainda questões sistêmicas. Vai passando, vai passando. Mesma coisa em relação à VDRL. Vamos lá. Mesma coisa em relação à glicemia. Vamos lá. A ultrassonografia é o absurdo total. Quer dizer, apenas 5% das mulheres muito pobres não fazem uma ultrassonografia. A média chega a ser 5 ultrassonografias por gravidez entre as mais ricas, 3 entre as mais pobres. Enfim, não tem as mamas examinadas. Enfim, tem coisas de qualidade que podemos crescer. Revisão pós-parto. 30% das mulheres mais ricas não fizeram uma revisão pós-parto. E, entre as muito pobres, 60% não fizeram. Vamos passando. Bom, e vamos adiante. Então, aí, todas as questões que poderiam... Depressão pós-parto. Um problema sistêmico que não é avaliado para ninguém. Esse é um problema que podemos enfrentar. E aqui é uma das poucas evidências em que os determinantes sociais de saúde não têm, de fato... Por quê? Porque é uma zona totalmente gris, cinzenta, não identificada por ninguém. O próximo? Pronto. E aí vem a sequência continuada de todo... Então, o que eu tentei fazer aqui? Um recorte que pudesse pegar grandes processos. Desde a gestação, passando pelo parto, puerpera e a saúde da criança. Pode passar. Mesmo com as condicionalidades, ainda é muito limitado o desempenho dos serviços para boa parte das questões. Vamos adiante. E é claro que é forte a determinação social em saúde, especialmente associada à renda. O próximo? Via de regra, o acesso aos serviços, ele tem uma situação razoável, ainda que sempre existam diferenças. O próximo? Terminou. Pronto. Então, ficamos aí. Não, é o seguinte, efetivamente, a série que vocês querem... Para fazer um fecho, diz o Jarbas, vamos passar só para se ter uma ideia da sensibilidade? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando tudo. Pronto. Acabou. É isso. Eu acho que hoje, no Brasil, e essa nossa Comissão Nacional dos Determinantes Sociais em Saúde, a Fiocruz, o orgulho de estar aqui nessa casa, na Escola Nacional de Saúde Pública, elas têm nos oportunizado esse debate que mostra o seguinte, estamos maduros e em condições de autonomia, sejam elas financeiras, sejam elas técnicas, para resolver os problemas que nos angustiam, sejam eles do ponto de vista da democracia no país, sejam eles do ponto de vista da justiça econômica e social, e sejam eles, evidentemente, aqueles que nos envolvem no cotidiano do sistema único de saúde e do setor saúde, particularmente no caso da saúde pública, para nós que militamos na saúde coletiva. Então, precisamos assumir esse protagonismo. Não há qualquer razão para postergarmos essa situação. Se continuarmos sendo a sétima economia do planeta e, no âmbito da saúde e da educação, ocuparmos a 60ª ou a 70ª posição, não seremos um país rico, seremos um país desigual e perverso. E, portanto, vamos à luta. Bom, agradecendo aí a contribuição do professor Fachini, já pedindo desculpa pelo papel chato de ficar cobrando tempo, mas eu creio que foram dados e reflexões fundamentais, algumas inquietantes, porque, muitas vezes, nós olhamos a partir da saúde como se a responsabilidade de fora, e eu acho que essa perspectiva adequada da saúde como um dos determinantes, eu creio que nos dá uma dimensão e um desafio tremendo. O nosso segundo palestrante é José Gomes Temporão, que é um dublê de acadêmico e de gestor da saúde, eu creio que muito conhecido de todos nós, além de diversos cargos, e tem trabalhado bastante no setor, na área de planejamento, com trabalhos acadêmicos, de desenvolvimento, etc. E foi ministro da saúde até muito recentemente e, atualmente, dirigindo uma plataforma de integração dos países da América Latina. Eu creio que tem, sem sombra de dúvida, uma experiência pessoal, acadêmica e de gestão, acho que muito grande para contribuir também com essa reflexão. Então, passo a palavra ao ministro Temporão. Obrigado, boa tarde, cumprimentar o Jarbas, o nosso Fachini, todos os presentes. Bom, de uma certa forma, eu não sabia o que o Fachini ia apresentar, mas ele levantou uma bola interessante aí. De certa forma, cumprimenta. Eu não vou, eu estou rejeitando, eu estou numa fase de rejeição de PowerPoint, essas coisas, eu estou voltando à fase do DAPS, quando eu era auxiliar de ensino aqui na escola, que o máximo e mais sofisticado era retoprojetor, transparência. O Arlindo Fábio, que foi meu professor, ainda só tinha giz, o Mário Hamilton, o Aroca, ainda deram aula na lousa. Então, eu não vou usar nenhum diapositivo ou tecnologia mais complexa, apenas a palavra. Eu não sei se eu vou responder exatamente ao desafio, que é pensar a questão do papel do setor saúde na promoção da equidade dentro do que o documento preliminar da conferência coloca. Mas isso passa a ser um problema dos Jarbas e dos presentes, se eu não der conta da missão. Mas o que eu optei foi pegar algumas questões que me inquietam e que eu acho, que considero que têm muito significado para uma reflexão mais aprofundada e mais interessante sobre esse tema. O primeiro é que, quando a gente fala de determinantes sociais da saúde, o primeiro movimento é de afastamento. A primeira tendência é olhar macro. estrutura de poder, distribuição da renda, classes sociais, etc., etc. E se perde, muitas vezes, nessa discussão, a questão do micro, das micropolíticas. Então, de certa forma, eu vou fazer comentários sobre macro questões, micro questões. Macropolíticas, micropolíticas. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é discutir determinação social da saúde e do setor saúde na redução das iniquidades, sem ter em conta que as pessoas, nós, humanos, nos constituímos socialmente. Acho que esse é o ponto de partida. Não há sujeito sem a presença do outro. Não há eu sem o outro. Nessa perspectiva, nós podemos pensar a determinação social da saúde como a saúde das pessoas. Ou seja, a saúde encarnada em corpo e mente. E a lógica de organização dos sistemas de saúde, incluindo o nosso SUS, aponta algumas experiências interessantes e importantes, quando, por exemplo, o PSF trabalha a questão de território, a questão de teia, a questão de rede de sustentação, de rede social, quando se integra com outras políticas sociais. Todas dando suporte ao crescimento e desenvolvimento dos humanos no seu meio. O segundo ponto é que eu estou convencido de que um dos papéis que o setor saúde deve desempenhar nessa questão é política ideológica. É papel nosso, do setor saúde, eu falando de setor saúde amplo, sentido amplo, evidentemente, sinalizar, alertar, liderar e conduzir politicamente. Ele tem que ser vanguarda para que a sociedade perceba. Ele tem que estar apto a construir hegemonia. Nós construímos hegemonia nos anos 70, 80, quando colocamos na Constituição Brasileira e depois na Lei do SUS as nossas ideias, o que era uma contrapolítica lá atrás, no período da ditadura militar. E, para tanto, eu entendo que é preciso combater uma determinada visão da saúde muito forte nas instituições, as instituições são socialmente construídas, é trabalho humano corporificado, das profissões que reproduzem a ordem estabelecida onde a doença e não a saúde estão na base da estratégia de manutenção e reprodução dessa ordem. Ou seja, há uma ordem, há uma lógica dominante hoje que vê a questão da saúde pelo lado negativo, pelo lado da doença. Ou seja, sem repensar as instituições, a maneira das instituições trabalharem, se organizarem, o processo interno, e sem olhar a formação dos profissionais, não se vai avançar. O papel, eu diria, então, que, nesse ponto, eu destacaria o papel do setor saúde na construção de uma consciência política em saúde na população. Isso é a tarefa dos gestores, dos dirigentes, dos políticos, dos profissionais, dos sindicatos. Aliás, me chamou a atenção uma propaganda publicada na grande imprensa carioca, essa semana, semana passada, de todos os sindicatos para o governo colocando uma agenda estratégica de demandas políticas. Não havia uma única referência à saúde. Tinha tudo. Meio ambiente, segurança, emprego, trabalho, renda, reforma da previdência, fortalecimento do setor produtivo, a saúde sumiu da agenda sindical. E aqui, eu vejo que nós temos um problema muito complexo, eu chamaria, lembrando também do Mário Testa, do Aroca, e do projeto Delírio dos anos 90, aqui na Fiocruz, que é a questão da transição cultural. Nós estamos vivendo um fenômeno hipercomplexo de que maneira está se construindo na sociedade brasileira uma determinada visão sobre a questão da saúde. é um fenômeno que passa, por exemplo, pelo contato das próprias pessoas com as instituições de saúde, tem uma grande influência da mídia, na maneira como a mídia percebe e começa a construir uma certa visão do que é saúde. Hoje nós temos uma reificação da questão da estética, temos centenas de revistas tratando do assunto da beleza, que está aliada a uma indústria de cosméticos, que está aliada a uma determinada visão da questão do corpo, do hedonismo, mas também temos uma série de questões complexas relacionadas à questão da alimentação, da nutrição. É como se houvesse, como se, de um lado, digamos assim, a boa política, ou as boas intenções, ou a boa estratégia que se insere no contexto da determinação social, o tempo todo se contrapõe com, contra as políticas, contra as estratégias que tentam reverter esse processo e manter a hegemonia e o predomínio da doença como vetor construtor do sistema. Por outro lado, agora indo para uma outra dimensão, para pensar o papel do setor saúde nessa questão, nós temos que pensar sistema de saúde, setor saúde de modo ampliado. Então, em homenagem ao Carlos Gadelha, que está aqui, eu fiquei feliz de ver que o documento do Movimento da Reforma Sanitária, que vai se reunir com o ministro Padilha daqui a pouquinho, em um dos cinco pontos, é a questão do complexo econômico e industrial da saúde, que é a questão de saúde e desenvolvimento, a questão da redução da dependência tecnológica, da capacidade de inovar, ou seja, tecnologias adequadas, a custo compatível, disponíveis para os problemas de saúde da população brasileira, sem colocar essa questão, e aí eu faço uma crítica ao documento, que não trata dessa questão, passa batido, ignora completamente essa dimensão, toda a questão relacionada à construção das capacidades nacionais, e, evidentemente, que tem uma agenda internacional robusta em relação a essa questão, me parece que deve estar presente. Agora, o papel do setor saúde na promoção da equidade se agiganta, a meu ver, quando a saúde se abre para outros espaços, diálogos, experimentos e políticas, que é a questão da... Quando nós conversamos e dialogamos com outros setores, com outras políticas sociais, com outros saberes. E vejo que aí a questão da promoção deve ser a base dessa política. com o eixo dessa política. Hoje, se fala muito em hábitos saudáveis, mudar o estilo de vida, mas não se fala como fazer isso. Será que é possível fazer isso? Ou será que esse conceito está adequadamente colocado, sem discutir a questão do desenvolvimento emocional? Toda essa perspectiva está construída sobre o indivíduo, mas o indivíduo é alguém que já caminhou muito. sem incluir o fator saúde mental na promoção, sem incluir a questão do desenvolvimento emocional, nós não vamos dar conta da futura carga de doença, que virá nos próximos 20, 30 anos, onde a questão das demências, senis, Alzheimer, distúrbios neuropsíquicos serão fundamentais para todos os países, inclusive para o Brasil. Ou seja, a noção de ambiente que, tradicionalmente, o setor saúde trabalha no contexto da discussão dos internamentos sociais tem que se ampliar para incluir a questão do ambiente emocional. O gráfico clássico daquela pizza cortada que o Fachini apresentou tem um problema sério, conceitual, epistemológico, que é não incluir adequadamente. No máximo, se fala de fatores psicossociais que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, a política de saúde mental hoje, a Reforma Sanitária Brasileira, que nós todos aplaudimos e sentimos orgulho dela, trata da doença mental, não trata da saúde mental. Nós estamos falando em dispositivos para acolheiros que já sofrem. Não estamos discutindo como evitar que esse sofrimento se apresente. Ou seja, uma estratégia que junte a questão da psicanálise com as neurociências, saúde e educação é fundamental. E aí tem coisa acontecendo. Tem algumas experiências novas, inovadoras. A política mãe-coruja em Pernambuco, o governador Eduardo Campos está implementando. O Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul. E os brasileirinhos saudáveis do Ministério da Saúde, que contribuem para uma política de atenção integral à saúde da criança e agora se inserem no Rede Segonha, me parece que são propostas de vanguarda. Aliás, eu diria que um dos artigos que o Jair Nilce referiu, dos quatro, um foi publicado na revista do Cébis, de minha autoria e da Lili, que trata dessa questão. Ou seja, me parece que aqui nós temos uma lacuna, mas é uma lacuna importante. Nós temos que trabalhar na outra ponta, o outro dado importantíssimo que o Fachini apresentou, que é a questão da depressão pós-parto. Ou seja, é uma questão ignorada. Por quê? Nós não temos ainda políticas adequadas que tratem a questão da mulher, da mulher, da mulher grávida, da mulher que deseja engravida, da mulher durante a gravidez, do parto e dos primeiros anos de vida dessa mãe com esse bebê. Ou seja, é a determinação social da saúde de quem cuida, que deve estar no centro do nosso processo. Já me mandaram um torpedo aqui de que eu estou... Bom, então vamos lá. Outro ponto. Integralidade. Tem que falar de integralidade, mas eu quero falar de integralidade, de uma integralidade baseada em direitos e necessidades e não em desejos. Desejos estimulados pela mídia, pelas estratégias de mercado da indústria e por decisões da justiça que muitas vezes não seguiam por protocolos ou diretrizes terapêuticas robustas. Aqui na integralidade, um outro ponto fundamental é o olhar ampliado do terapeuta. Não há integralidade sem vínculo. E aí nós entramos nas tecnologias leves. Nós temos que... O cuidado como elemento central da integralidade da clínica que se amplia para além do que propõe a biomedicina. Temos que trabalhar com tecnologias duras, sim, semileves, mas leves. As relacionais têm que estar no mesmo nível de importância do que as ressonâncias e as videocirurgias da vida. Para concluir, olhando de uma outra forma, o setor saúde pode ser um fator importante de produção de iniquidades. Quando, por exemplo, não assegura o acesso igual para todos. Por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo quando o governo paulista aprova uma lei permitindo que o setor público venda 25% da sua capacidade instalada para planos inseguros, colocando uma questão de iniquidade fundamental. Quando não assegura o vínculo adequado, quando não acolhe a todos sem discriminação de raça, etnia, gênero, classe social. Quando introduzem mecanismos de financiamento que estimulam a mercantilização. O ministro Padilha lembrou que... Eu estou lá na China, para quem não sabe. O governo chinês que, digamos assim, aderiu à onda neoliberal e acreditou que o mercado ia resolver tudo na saúde, o sistema de saúde deles quebrou, as famílias estão em ruína, o sistema pessimamente avaliado, eles estão implementando uma grande reforma e chamaram um australiano, um inglês, um tailandês e eu para darmos uma avaliação externa independente dos rumos com o sistema de saúde. É claro que eu estou levando, eu estou lá por causa do SUS e estou levando para lá as ideias do SUS. E essa questão do financiamento é fundamental, por favor, me dê uma tolerância aqui. Vou dar só um número aqui para nós ficarmos um pouco angustiados, que é o que acontece no Brasil hoje. Nós temos uma estrutura tributária regressiva, subsídios, nós estamos tirando com uma mão do setor público e botando no setor privado. E vejam só, no passado, de toda a riqueza nacional, tudo que foi arrecadado, o Adib Jateni me ensinou isso, eu gravei direitinho, 55% de toda a riqueza nacional vai para pagar juros da dívida e dívida. 35% são despesas fixas, funcionalismo, previdência social, sobram 10%, desses, 3% são da saúde. Então, sem comentários. o sistema de saúde pode ser iníquo quando introduz taxas de cobrança para regular demanda ou acesso a determinado serviço. Estou falando disso aqui, pode parecer exótico, porque isso não está na agenda, não está sendo discutido no Brasil, mas tem setores aqui, sim, que pensam nisso e que propõem e defendem isso. Por exemplo, pode ser iníquo quando, usando o termo seguro universal, ou em espanhol, asseguramento universal, na prática, instituem pacotes básicos de serviços para os mais pobres. Aqui, para terminar, eu recomendo que nós ouçamos mais o Jair Nilson e menos os economistas. Bom dia, muito obrigado. Então, com essas duas intervenções investigadoras e que tiveram que ser comprimidas aí pelo tempo, nós queremos agora ouvir vocês com comentários, perguntas, sugestões, pedindo que todos sejam bastante objetivos para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas possível. O professor Fachini trouxe aí a questão da insegurança alimentar olhando pela questão da ausência de nutrientes. Mas nós temos uma situação gravíssima do Brasil que é a questão da exposição agrotóxica que nós vivemos nesse momento. Possivelmente, provavelmente, todos nós aqui temos índices acima dos recomendados pela OMS em função da enorme carga do uso de agrotóxicos que nós temos. E eu acho que é de fundamental importância que esse indicador seja também trabalhado do ponto de vista da questão da segurança alimentar no nosso país. Em relação ao que o senhor falou e o doutor Temporão também. Primeiro, é muito arriscado nós pensarmos que a distribuição ou de renda ou de serviços ou a inclusão social vai passar por mais cesarianas para as mulheres pobres ou mais ultrassonografias. Eu gostaria de deixar claro aqui que como mulher negra e agora por classe social um pouco melhor graças ao estudo, nós queremos enfermeiras, obstetrizes nos atendendo, o bom e velho estetoscópio de Pinar funciona maravilhosamente bem, queremos o parto ativo e natural, queremos aleitar na primeira hora, queremos alojamento conjunto e queremos amamentar até o sexto mês porque acreditamos que isso tudo são intervenções que previnem a depressão porperal. Então, uma das coisas que nós queremos para todos é prática baseada em evidência e que traga não tecnologias duras e caras e inoperantes e desnecessárias, mas um serviço de qualidade e pautado cientificamente para o bem-estar das pessoas. Eu queria fazer uma ponte dos temas da primeira para o segundo painel resgatando algo que é importante que é a memória de alguns processos recentes que eu acho que contribuem para o processo da Conferência Mundial que foi a realização de uma Conferência Mundial em dezembro passado em Brasília sobre o desenvolvimento de sistemas universais de Seguridade Social. No processo daquela conferência já foram adotadas algumas medidas que inclusive hoje foram reivindicadas aqui como ações necessárias dentre as quais nós organizarmos no âmbito aqui do cenário nacional uma Conferência Nacional de Seguridade Social e inclusive avançar para um Conselho Nacional de Seguridade Social capaz de integrar uma visão ligada ao desenvolvimento social de uma maneira muito mais eu diria compreensiva tomando como base isso foi a reivindicação da Conferência Mundial do ano passado tomando como base uma interpretação sistêmica do marco dos direitos humanos o que nos permitiria então discutir já não apenas uma intersetorialidade mas uma transsetorialidade centrada num objeto que possa ser um objeto comum que eu acho que esse é um tema fundamental do debate da determinação qual é o nosso objeto comum é muito difícil para nós como setor saúde querer vender um objeto comum que seja saúde a saúde eu acho que nós temos um problema ao torná-lo um debate na sociedade porque ela é interpretada nesse viés já da atenção à doença e tal e dificulta um debate político mais potente por isso a gente tem trabalhado muito com a ideia de qualidade de vida do bem viver como algo que pudesse representar um objeto de convergência e representar se essa síntese do conjunto dos direitos humanos expressos então na seguridade civil seguridade civil e política seguridade social e seguridade econômica acho que é muito importante situar e aí fazendo referência diretamente a esse painel o papel do setor saúde então dentro desse novo desenho um desenho que permita nós considerarmos que a tarefa fundamental do setor é conseguir representar o seu poder de resposta às necessidades sociais no âmbito que dialogue com o conceito ampliado de desenvolvimento e que permita eu diria radicalizar uma representação das necessidades a partir então dessa materialidade dos direitos mesmo acho que no Brasil e de forma geral no mundo hoje nós estamos numa inflexão conflitiva do ponto de vista ideológico que nos permite e exige que nós coloquemos sobre a agenda a lógica do desenvolvimento social como algo que submeta o próprio crescimento econômico ou seja o crescimento econômico tem que estar canalizado para desenvolver o conjunto das respostas a essas necessidades e nesse sentido eu acho que uma uma espécie de resgate resgate fundamental da ideia da promoção da saúde colocando a promoção já não como um conjunto de ações ou programas mas a promoção como política pública de caráter estratégico que nos permita fazer a ponte entre o individual e o coletivo e que fale de uma autonomia preservada dos indivíduos dentro de uma experiência social coletiva pautada pela justiça social acho que isso nos dá uma potência diferente e nos ressignifica como setor dentro dessa ideia muito mais ampla eu digo isso e concluo nesse aspecto para nós não nos trairmos quer dizer nós temos uma tendência corporativa digamos assim no campo da saúde de querer resumir a complexidade do social e econômico com o campo da saúde e a saúde é um elemento fundamental desse campo mas ela não é capaz de produzir uma síntese total por isso um deslocamento para um objeto mais abrangente facilitaria o debate da determinação e nos daria mais potência política para esse debate muito obrigado vendo os indicadores do Fachin foi correndo era bom se a gente pudesse até com calma ouvir e falar de cada um porque você colocou questões que são determinantes sociais e gritantes eu não sei até que ponto está sendo colocado ou foi colocado ou deveria ser colocado um determinante a discriminação como um indicador entende é um dado fundamental neguinho entende que eu acho que esta discriminação que desvaloriza esta mulher que tu vinha apontando é um dado muito sério quando eu coloco por exemplo a homofobia quando eu coloco o racismo certo nós temos que colocar isso às claras para mostrar da mesma forma que eu coloco o indicador da diminuição da cesárea eu tenho que colocar o indicador houve diminuição do racismo da discriminação a mulher nesta sociedade em função certo de fazer um trabalho aí o papel da saúde é fundamental neste processo da equidade eu só coloco por exemplo eu não sei se está no teu indicador correndo porque eu quero ver esse negócio eu quero que tu me dê isso aí se quando eu trabalho essa questão da 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 desse parto eu não trabalho a questão do anteparto como é que eu trabalho essa questão daquela mulher que chegou ali é é violentada é que não pode ter aquele filho ou não quer ter aquele filho o que é que é feito nós temos uma lei há 60 anos ela não é cumprida nós temos 5.600 municípios só existe esse atendimento em 63 municípios do país entende hoje por exemplo quando está vendo quando o ministro colocou santinha lembra isso aí é porque hoje está tendo um momento sério aqui certo hoje faz 5 anos de criação da lei Maria da Penha e a presidente da república resolveu fazer no Rio de Janeiro ter o registro desses 5 anos porque é o local que tem mais violência contra a mulher no país e eu queria que a gente saísse daqui até fosse todo mundo para lá ali naquele como é o nome é entrando a fundição progresso que vai ser lá certo a presidente vem até aqui a ministra dos direitos da mulher e outras figuras mostrar isso aí isso aí é um indicador muito sério entende ou eu mexo com isso de forma séria eu coloco a violência é um indicador sério mas dentro da questão saúde ser violentada é não ter saúde entende então eu tenho que colocar isso aí e olhar a olhos doces eu não posso ter um milhão e trezentos abortos por ano no país e toda a área de saúde fechar os olhos ou eu meto a mão nessa questão neguinho ou então eu estou completamente enlouquecida eu acho assim que nós vivemos hoje um momento onde o conhecimento ele é um rio caudaloso o Galeano disse assim quando nós pensávamos que tínhamos todas as respostas mudaram as perguntas e então nesse nesse contexto eu gostaria de ouvi-los também mas há uma questão que eu acho que é importante nós estamos disputando uma proposta e eu acho que nem todos os países vão concordar com a nossa proposta então nós tínhamos que também nos preparar preparar nos estarmos preparados para que os os altos capas possam fazer essas articulações e nós eu digo assim somos mais lambari vamos fazer as nossas articulações também para que a gente possa fazer com que essas propostas sejam vencedoras eu acho que como estratégia eu queria uma sugestão vai ter a carta do Rio então nós vamos disputar a presidenta vai fazer um pronunciamento eu acho que o temporão pode nos ajudar muito nisso nessa compreensão dessa questão então a presidenta deveria incluir as questões que nós estamos debatendo porque isso vai ter muita força na abertura da conferência mundial entende eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de ouvir a palavra de vocês eu acho que esses ministérios todos citados tem uma grande importância ministério da saúde MDS todos aqui que falaram defendendo mas eu gostaria de fazer uma questão diante do que eu estou dizendo da importância que tem por exemplo a educação professor Augusto você deu um show também nas questões colocou e tu disseste uma frase quanto maior a escolaridade da mãe mais saúde tem os filhos então eu acho quase todos falaram na educação mas eu acho que a educação é uma prioridade para uma nação para tudo especialmente para a saúde gostaria que fosse incluída nessa questão tem um um violeiro em Brasília que disse assim eu não nem todos nem eu concordo plenamente ele disse que os casamentos são iguais aos submarinos eles até flutuam mas foram feitos para afundar eu acho eu vou plagiar para o que eu acredito mais ele disse que eu digo o seguinte que as políticas sociais são iguais aos submarinos elas sem a fazenda e sem a educação elas flutuam mas vão acabar afundando muito obrigado eu vou tentar ser bastante concentrada na minha intervenção na verdade vou falar alguma coisa que já foi falado só vou falar do meu jeito porque eu ainda acho que é importante destacar porque esse tema é o tema da equidade a gente está perguntando qual o desafio do setor saúde mas a primeira questão que já foi dita a gente precisa recuperar é que o setor saúde é uma arena de disputas para dentro e para fora isso tem tudo a ver com a equidade porque tem a ver com a equidade porque o setor saúde está sob o controle de um grupo não estou dizendo se é bom ou se é ruim mas tem uma disputa dentro do setor saúde e está sob o controle de grupos e esses grupos não respondem suficientemente a pergunta de o que é equidade eu acho que isso tem a ver com a qualidade do que a gente é capaz de fazer eu dou um exemplo básico um exemplo rasteiro esse próprio seminário esse próprio seminário é um seminário importantíssimo central no entanto está sob o controle de um grupo porque eu digo que está sob o controle de um grupo porque a mesa é feita de homens brancos e tem uma valorosa mulher para representar todo o resto então esse setor saúde não está qualificado da forma que se organiza nesse exato instante para responder ao desafio da equidade o que precisa ser feito precisa mudar tudo lá no conselho nacional de saúde no debate sobre a eleição eu falava para o ministro da saúde que era candidato dizendo que a gente precisava fazer o novo de novo e como é que se faz o novo de novo mudando tudo mudando tudo eu represento no conselho nacional de saúde o movimento negro o movimento negro tinha muito a dizer sobre a equidade sobre a qualidade da equidade que o setor saúde é capaz de dizer de fazer e não foi perguntado a gente já produziu conteúdos e tem produzido um debate do cns e fora dele muito antes dele já faz muito tempo a gente está no dia do oswaldo cruz o oswaldo cruz nos lembra a revolta da vacina muito foi a população negra reagindo àquele autoritarismo pelo qual o setor saúde entrava por dentro das suas casas e é de equidade que a gente está falando então por que eu estou falando nessa intervenção breve para lembrar que a gente não fez o dever de casa e para lembrar também que a gente só vai fazer o dever de casa se a gente mudar tudo ainda que esse tudo inclui inclusive todo mundo que está aqui porque podem ser companheiros porque serão companheiros mas só serão companheiros se aceitarem o desconforto de estarem usurpando a equidade de todos nós bom dia a mesa companheiro Fachini ex-ministro Zé Gomes Temporão meu nome é Edmundo Amore Chavã do estado de Mato Grosso mas porém represento no movimento indígena da Amazônia brasileira da Coiab sou conselheiro nacional titular do usuário é com muito prazer honra que estou no meio principalmente no berço dessa fundação Oswaldo Cruz porém aonde que através dessa fundação faz estudo da epidemiologia tudo isso que a gente acompanha através da mídia mas porém eu estou muito honrado gratificado diante a pauta de manhã e hoje também até então não trago aqui para a pergunta próprio a vossa pessoa na época são sabedores da situação da questão indígena a saúde mas porém o que está me despertando melhor e mais quem sabe para o futuro que o país se constrói com futuro melhor decente política de maneira na inclusão social principalmente aos povos vulneráveis em relação indígena desse país os colonos ribeirinhos os companheiros que estão aqui é denominado como que sou índio também somos negro e ao mesmo tempo em relação a esse seminário que está tendo agora é uma forma principalmente para o nosso país como o Brasil quero deixar aqui de maneira a visão ótica da atenção básica mesmo da aldeia que a gente acompanha entendeu então apenas para me referir sobre setor saúde principalmente na promoção da equidade mora da história da saúde seria tem que ter alimentação adequada alimentação adequada não traz de forma for apresentado de manhã não estou aqui para criticar é uma forma principalmente aos nossos governantes sensibilizar de forma nortear levar de maneira coerente a sua política alimentação adequada seria ter uma terra para que a gente combater principalmente essa desigualdade porém educação e qualidade a maior de tudo isso até hoje a gente leva essa situação nossa saneamento saneamento qualidade saneamento decente de forma os povos vulneráveis como que estou aqui indígena da aldeia precisamos consumir água potável água saudável então isso é uma forma que o seminário está discutindo aqui é uma forma para dar atenção para outros países imagina saneamento aonde que a gente encontra de maneira a céu aberto esgoto sanitário então isso seu Brasil para o futuro país rico sem pobreza para combater de forma para atendimento em todo aspecto que estou referindo a saúde não é só medicação a saúde não é só encher as prateleiras a saúde é uma forma socializar cultura costume interação aonde que o Fachini não deu tempo apresentar no quadro dele fala em relação costume e a cultura é muito importante a diversidade específica de ideologia mas uma uma só a causa sem cultura seres humanos não vivem sem costume apesar de toda essa situação que a gente acompanha no sistema único de saúde imagina o indígena ficar na fila estamos agora inseridos no sistema único de saúde como que tem não tem cultura profissionais que está no pronto socorro exemplo que não sabe a cultura do negro do índio dos colonos do ribeirinho como que vive como que vai ter isso daí então isso futuramente espero que Oswaldo Cruz de maneira trabalha com a pedagogia de forma sua grade curricular e de forma capacitar os profissionais aperfeiçoar mais não é só a questão indígena em todo aspecto que a gente acompanha de maneira é assim que o país na sua política decente e sólida para o futuro construir seu país de maneira igual sinceramente na inclusão de maneira aqueles povos vulneráveis igual que estou aqui agradeço essa tema agradeço esse seminário quem sabe futuramente outro país que vão vir aqui na conferência mundial assista de maneira essa política essa luta para igualar dentro do seu país então isso para a mesa agradeço de maneira que estou aqui independentemente essa aí é a visão liderança indígena ídio da aldeia que estou trazendo isso daí parabéns a todos eu quero de fato agradecer muito a oportunidade de estar aprendendo aqui nesse debate eu fico pensando enquanto pessoa que fica desafiada com tudo que foi colocado aqui que de fato nós temos temáticas dessa mesa e de todo esse seminário que tem uma complexidade enorme o temporão chamou a atenção disso ou seja nós não estamos falando de coisas que são fáceis de resolver se fossem fáceis já teríamos resolvido eu tenho certeza que todos estamos determinados a isso há muito tempo então essa é a dificuldade agora o que eu percebo é o seguinte se o nosso distanciamento for muito grande ou se a nossa aproximação também for muito grande evidentemente que eu vou perder o foco desse objeto então uma questão fundamental é entender quais são os elementos no debate da política e aí evidentemente que nesse contexto dos determinantes que nos possibilitam a ação mais efetiva porque de fato precisamos de resultados evidentemente que precisamos de conceitos e de estabelecer fundamentos mas independente precisamos que haja êxito nesse esforço que seja empreendido então eu teria a temeridade de dizer o seguinte se três questões das nossas macro-políticas fossem bem coordenadas entre elas a educação o Paulo Algon falou aqui fez todo um destaque sobre isso a questão do aumento da renda da capacidade das condições de vida ou seja de fato de diminuir a iniquidade social em relação ao acesso à renda e à saúde fossem adequadamente concatenadas em relação às questões mais importantes ditas aqui da discriminação racial étnica de gênero de toda a sorte entendeu nós de fato poderíamos ter inflexões importantes nisso então eu penso que por exemplo políticas de extensão de cobertura em relação a melhoria do padrão de renda da população a ampliação do acesso à educação de qualidade e à saúde elas podem de fato ter benefícios muito importantes quem elas poderiam beneficiar no caso do exemplo que eu trouxe aqui quem são as gestantes as mulheres enfim as gestantes mais jovens então há uma proporção muito maior entre as mais jovens de mulheres negras de mulheres de outras raças que não brancas de mulheres mais pobres de mulheres sem companheiro olha o que é esse contexto agora elas não têm menor escolaridade hoje nesse contexto em relação ao que tinham anteriormente então aqui temos uma grande oportunidade de aproveitar essa vantagem relativa da educação e junto com o aumento de rendimento para essas mulheres de acesso ao Bolsa Família melhorar a especificidade desse programa poder ter impactos que sejam de fato mais importantes e eu acho que para isso claro precisamos melhorar calibrar melhor as nossas intervenções em termos da política do acesso portanto dos mais vulneráveis e discriminados aos benefícios da política mas também do ponto de vista da nossa capacidade de comunicação acho que sim temos que saber comunicar essa temática temos que entender que essa complexidade às vezes ela está dentro do próprio domicílio o Guilherme chamou atenção eu falei de insegurança alimentar aqui em relação a falta de nutrientes poderíamos ter acrescentado a questão do consumo de agrotóxicos que é um absurdo somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo e poderíamos ter falado que no mesmo domicílio você encontra problema de sobrepeso e obesidade em alguns membros da família e déficit nutricional em outros então isso é um processo que vai para além da nossa simplória capacidade de simplesmente enfrentar isso sem compreender todos esses aspectos também acho que temos condições de estabelecer padrões de qualidade de maneira mais ampliada ainda para aquelas ações de sistema de saúde então mencionamos aqui por exemplo o temporão falou das tecnologias relacionais por exemplo da sua importância na promoção da saúde e da questão do fetiche da tecnologia armada é mais frequente o número de ultrassonografias entre as gestantes que de exames ginecológicos isso é um absurdo se você tem o profissional ali como é que não se dá a capacidade de fortalecer esse vínculo propiciano exame ginecológico exame de mama colocar a criança para mamar depois do nascimento nos grupos de atendimento e eu faço muita nós temos um êxito impressionante em relação a testagem para HIV e somos pior em VDRL para todo o conjunto ultrassonografia já falei todos um outro conjunto então tem questões aí que precisamos de fato enfrentar eu concordo que para esses padrões nós deveríamos ter garantido para todos os partos do Brasil uma obstetriz evidentemente deveríamos ter isso é fator de melhoria da qualidade uma enfermeira um pediatra necessariamente e o obstetra ser necessário isso seria padrão de qualidade para todos os nascimentos e isso o sistema único de saúde poderia dar de exemplo inclusive para planos privados de saúde e outras formulações então eu não tenho dúvida que violência é indicador de saúde qualidade de vida condições de vida também e acho que a educação de fato tem um enorme potencial para promoção de equidade eu acho que a palavra que a presidenta poderia dar sobre essa temática seria muito bem na minha modesta opção falar dessa interação entre educação Bolsa Família e melhorias no setor saúde independente de precisar apresentar resultados já ou não mas precisamos botar dinheiro no setor saúde muito obrigado as intervenções foram bem importantes interessantes começando pelo Guilherme essa questão dos agrotóxicos foi durante o período que eu tive no ministério uma questão de tensão permanente a Anvisa vem fazendo um trabalho importante de monitoramento da presença de agrotóxicos nos alimentos mas a questão é como você usa politicamente essa informação para mudar regulação legislação eu acho que é uma discussão importante agora chamar a atenção que hoje no Globo tem um artigo de um jornalista americano publicou nos Estados Unidos um artigo então nós estamos lendo o que ele está propondo para os Estados Unidos propondo que haja uma mudança na política tributária de taxação dos alimentos nos Estados Unidos para evitar o caos que se avizinha e nós estamos caminhando para lá porque metade da população brasileira já está com sobrepeso e 15% obesa epidemia diabetes 2 hipertensão arterial e tudo que decorre daí que é a proposta dele é taxar fortemente refrigerante alimentos semiprontos que tem gordura que tem sal que tem açúcar e tal e essa arrecadação diferenciada funcionar como subsídio para barateamento dos alimentos com valor nutricional adequado etc para a população nós sequer aqui conseguimos resolver a questão da publicidade de alimentos infantis dirigida às crianças pela mídia então essa é uma agenda que me parece importante também a companheira colocou uma agenda ali das mulheres fundamental junto com o Santinha muito bem colocada na agenda que ela colocou eu quero chamar a atenção o seguinte o último dado do Brasil é que só 50% dos bebês tem aleitamento exclusivo até o quarto mês nem até o sexto como ela propõe só 40% isso já foi um gigantesco esforço mas ainda estamos longe disso se a gente somar isso com a questão da epidemia de cesárea e aí só um comentário eu estava outro dia num evento sentado do lado de um medalhão da obstetrícia brasileira e alguém colocou essa idade e ele falou para mim esqueça isso não vai mudar só vai piorar nós não vamos abrir mão esse é um processo inexorável que vai levar os partos todos para a tecnologia então essa é uma questão complicada é complicadíssimo isso aí Santinha colocou muito bem a questão da discriminação da violência das instituições que excluem o companheiro ali fez uma crítica em relação à questão de gênero mas há esperança no horizonte porque a Cláudia Travasso estará aqui na mesa à tarde e a Viviane também vai coordenar uma mesa que não resolve totalmente a questão de equidade de gênero mas resolve um pouquinho mas aí os organizadores depois conversam com você a questão a questão da educação eu gostei muito da tua eu acho que o discurso da presidenta Dilma nesse evento vai ser absolutamente fundamental e saber construir adequadamente o que ela vai estar colocando de agenda política me parece muito importante a Duca tocou num ponto central que eu acabei me esquecendo na minha com certeza eu teria falado disso eu acho que comunicação e informação terão que estar no mesmo nível de prioridade de qualquer outra intervenção estratégica do setor saúde porque é aí que se constrói a hegemonia é aí que se constrói a consciência política e nós estamos perdendo de 10 a 0 nesse campo a questão do Edmundo chamou a atenção para a questão do respeito à diversidade cultural e da incorporação no SUS dessa questão me parece um fator muito importante o seminário que nós fizemos com os 12 países da América do Sul na implantação do ISAG os companheiros da Bolívia e de outros países trouxeram essa questão de maneira muito forte isso é uma questão que está sendo muito discutida na estruturação do SUS deles lá e também chamar a atenção que faltou uma coisa aqui quando a gente projeta a estrutura demográfica brasileira dos próximos 30 a 40 anos nós vamos ver que na faixa etária acima de 65 anos nós vamos ter duas vezes mais mulheres do que homens porque os homens estão morrendo lenta inexoravelmente então a questão de gênero aí se inverte nós precisamos fortalecer as políticas de atenção à saúde do homem muito obrigado boa tarde vamos então dar início ao painel primeiro painel da tarde o painel é mediação e monitoramento das iniquidades em saúde quem vai coordenar é o professor Alberto Pellegrini que é médico formado pela faculdade de medicina da USP com doutorado em ciências pela Unicamp coordenador da unidade de promoção da pesquisa da OPAS Washington de 88 a 2004 e atualmente é pesquisador em saúde pública da fundação Oswaldo Cruz e coordenador do centro de estudos políticas e informação e determinantes sociais da saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca a recomendação do monitoramento das tendências das iniquidades aparece como uma das três principais recomendações ao lado da melhoria das condições de vida e da redistribuição de poder e recurso de fato a medição e monitoramento das iniquidades junto com participação social com intersetorialidade que nós estamos discutindo aqui é um dos pilares fundamentais de qualquer política que combate as iniquidades através dos determinantes sociais nós precisamos de dados e informações relevantes e de fácil acesso para tornar visível o problema das iniquidades que são invisíveis se não se tem sistemas de informação que relacionam resultados de saúde com estratificação socioeconômica sistemas de informação que nos ajudem a identificar os pontos de incidência das políticas e nos ajudem a avaliar essas políticas além disso o processo decisório em políticas públicas como nós sabemos envolve uma quantidade e uma diversidade de atores muitos aqui presentes e a informação é importante que chegue a esses diversos atores em formato adequado para discutir essas e outras questões complexas relacionadas a medição e monitoramento das iniquidades nós temos dois especialistas em sistemas de informação nós temos Jacques Levin que eu convido para vir à mesa que é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem o mestrado em saúde coletiva da UERJ e é muito conhecido como um dos melhores especialistas brasileiros na área de sistemas de informação trabalha no DataSource e nós temos também a nossa Cláudia Travassos ela é pesquisadora titular do ICICT aqui da Fundação Oswaldo Cruz como vocês sabem Cláudia tem participado ativamente juntamente com Chico Viacava do desenho do suplemento da PNAD em saúde desde 98 e nos vai falar sobre isso antes de passar a palavra para eles eu vou fazer dois comerciais bem rápidos na pasta de vocês vocês vão encontrar um suplemento especial dos cadernos de saúde pública ele foi editado também com a colaboração do Mário Vettori esse suplemento especial como vocês veem tem uma diversidade de enfoques metodológicos conceituais de temas relacionados aos determinantes sociais é uma boa mostra da capacidade de produção científica da nossa comunidade científica esses projetos foram financiados pelo DCIT do Ministério da Saúde através de um edital e em parceria com a Comissão Nacional de Determinantes Sociais lançando esse suplemento nesse momento acreditamos que é uma contribuição a todo esse debate em torno da conferência e o outro comercial é para que vocês visitem esse portal que está aí na pasta de vocês que é o www.cmdss2011.org é um portal que tem entrevistas artigos científicos experiências relacionadas com os determinantes e eu convido vocês não só a visitarem o portal mas também contribuírem para o portal ele está aberto a comentários e há matérias que eu convido vocês a contribuírem ah bom além disso mais um terceiro que este esta reunião este evento está sendo transmitido pelo canal saúde e também pode ter acesso no portal na realidade no salão internacional há um telão onde as pessoas estão acompanhando essa reunião bom sem mais nada eu passo ao Levin Levin você sabe são 15 minutos em primeiro lugar agradeço o convite do Pelegrini para participar desse evento e um mês de antes participar do projeto desta da criação do observatório de indicadores para determinantes sociais de saúde então o tema como o Pelegrini já falou monitorando o progresso mensuração e análise para informar as políticas sobre determinantes sociais é o quinto ponto do documento que também consta da pasta por favor já foi falado o que precisa para governanças determinantes sociais um grau de efetividade promover o monitoramento e essas medições têm que informar formuladores políticas avaliar a implementação de políticas e que permitam também cobrar responsabilidades próximo e o que é preciso monitorar são três aspectos fundamentais que o documento apresenta e que não é só o que o documento apresenta o que é que tem que ser para trabalhar com isso essas desigualdades de saúde os determinantes sociais que geram ou não essas desigualdades e o impacto das políticas simplesmente só ver é desigual isso todo mundo já sabe então tem que ver se as políticas que estão sendo aplicadas podem estão contribuindo para diminuir as inequidades de saúde e para que esse monitoramento seja efetivo a primeira coisa óbvia obviamente é coletar dados que façam essas medições simplesmente coletar não pode não adiantar nada é preciso transformar esses dados de uma maneira que elas possam ser visualizadas com relativa facilidade por todos os atores desse processo seja os formuladores de política seja os próprios profissionais de saúde seja os movimentos sociais seja a população geral a mídia também importante e criar mecanismos de modo que essa disseminação dessas informações possam ser aplicadas ao processo de formação das políticas ou seja que possa realimentar tudo isso próximo então esse projeto de criação do observatório o que ele se propõe contribuir para a construção de uma forma sistemática e contínua essa palavra é fundamental de indicadores colaborando para o mapeamento de desigualdades sociais no país e permitindo melhor identificar as tendências ao longo dos períodos estudados das iniquidades em saúde essa ênfase que a gente está dando da forma contínua exatamente para poder acompanhar o que vem sendo feito já teve situações em alguns projetos não vinculados a essa área em outros projetos que se faz alguma iniciativa muito bonita mas para ali algumas pesquisas por exemplo então a gente tem que tentar procurar o que seja possível monitorar ao longo do tempo próximo primeiro primeira etapa então seria identificar as possíveis fontes de dados no caso brasileiro a gente tem um um conjunto de inquéritos domiciliares e os próprios censos com uma riqueza bastante grande de informação e paralelo tem sistemas de informação de registro administrativo que já estão maior parte em vigor há bastante tempo e já tem uma sistemática de disseminação de conhecimentos de estudos feitos em cima dele bastante grandes exatamente são perfeitos não absolutamente tem uma série de problemas que tem que ser considerado são limitações que tem que ser analisada sempre né dos inquéritos domiciliares os mais tradicionais obviamente o censo tem o nomográfico agora a gente tem o censo de 2010 que já começou a sair a parte que certamente vai nos interessar mais é a parte da amostra que deve sair começar a sair o ano que vem as estimativas populacionais a PNAD com a sua riqueza de informação e o suplemento de saúde da PNAD também que a Cláudia vai falar certamente com muita profundidade outras pesquisas como a pesquisa de orçamentos familiares também é muito importante para monitorar esse tipo de informação que se deseja e eventualmente algumas outras pesquisas algumas não tão regulares né a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde as antigas Saúde e Nutrição Pesquisa Mensal de Emprego essa última mais recente do Saúde do Escolar etc e todas elas tem como fonte tem como residência né o IBGE que é o nosso grande parceiro nessas atividades próximo algumas outras pesquisas inquéritos domiciliares são muito importantes o advento e a ampla disseminação da informação a cobertura que o Vigitel está tendo que é o vigilância de fatores de risco por inquérito telefone ele contribui significativamente para ele trouxe à luz uma série de situações que se falava mas não se tinha muitas vezes dados sobre isso alguns outros como a saúde bucal e está se trabalhando agora sobre a Pesquisa Nacional de Saúde que deve já ir a campo ano que vem que certamente trará muitas informações novas e mais detalhadas novos critérios próximo por favor bem do sistema de informação de registro administrativo nós temos basicamente são sistemas mais ou menos clássicos mortalidade nascidos vivos mortalidade desde um sistema bastante antigo já antigo no sentido que vem há muito tempo que o sistema está continuamente se renovando e graças aos trabalhos feitos recentemente pela Secretaria de Vigilância de Saúde pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde tem melhorado significativamente a qualidade a cobertura melhorando muito e da mesma maneira nascidos vivos e as doenças de notificação compulsória que vão dar também a situação do estado dessas situação de saúde da população na parte de atenção de saúde também alguns sistemas clássicos as internações hospitalares atendimento ambulatorial imunizações da tensão básica e depois aqueles vários programinhas que tem que sempre se fala de uma possível e futura integração mas que por enquanto ainda estão separados esses sistemas no geral eles são mais limitados para poder verificar a questão das igualdades e principalmente os determinantes sociais e equidade porque eles estão muito focados ao atendimento não tem as características da população sendo atendida mas algumas informações secundárias eles podem fornecer próximo a parte de recursos financeiros também existem algumas coisas importantes como os orçamentos públicos de saúde as informações do fundo nacional de saúde e as contas nacionais que é gerido pelo IBGE do ministério mas que o ministério tem participado ativamente na parte das contas satélites de saúde e aí dá uma visão bastante ampla dessa parte de recursos financeiros de saúde próximo a parte de cadastros o cartão nacional de saúde o Dorico não está mais aqui o ministério está voltando assim ele está tendo outro evento agora ao mesmo tempo mais uma vez está sendo feito um grande investimento para que esse sistema possa ser implantado e através dele aí sim a gente vai poder ter uma série de informações dos sistemas de registro administrativo bastante interessante a parte dos planos privados de saúde também tem a parte dos beneficiários o cadastro de estabelecimento de saúde que vai apresentar os recursos existentes e também em paralelo a pesquisa assistência médica sanitária do IBGE próximo a coleta de dados pretende trabalhar com os dados produzidos basicamente desde está errado o o slide a partir de 2000 né prioritariamente a partir de 2000 eventualmente algumas coisas voltam para trás já vai dar uma visão dessa última década e siga adiante e um dos trabalhos mais pesados nessa parte não é simplesmente buscar os dados né fazer a compatibilização dos conceitos de diferentes fontes próximo em que nível vai se trabalhar com esses dados desagregando né porque ter só mortalidade infantil no país como um todo é uma coisa mas pode não mostrar o que se pretende né então o primeiro nível seria o nível de desagregação geográfica teoricamente poderia trabalhar muita coisa por país região unidade da federação região metropolitana na capital os demais municípios e essa área de ponderação são os dados do censo que são dados sub-municipais e nem sempre podem ser trabalhados mas em várias situações é muito importante agora aqui a gente vai cair várias vezes nos problemas dos pequenos números né que deve ser conhecido já tem série de indicadores que para áreas muito pequenas podem não ter a significância desejada é importante as características demográficas obviamente idade sexo cor raça e as características socioeconômicas se a gente não trabalhar com as características socioeconômicas e as demográficas pouco vai se obter de indicadores sobre isso me mostrou esse é então as características socioeconômicas a situação de domicílio urbano rural renda renda domiciliar média escolaridade ocupação habitação saneamento só que nem tudo isso está disponível vai se trabalhar com o que estiver disponível dentro das suas limitações por exemplo renda e renda domiciliar provavelmente a gente só vai ter a partir dos dados de PNAD ou de outras pesquisas específicas dos sistemas de registro administrativo pouco provável que trabalhe se consiga trabalhar então a ideia nesse caso é usar um proxy que seria escolaridade que no Brasil ainda representa bem uma diferenciação de renda em outros países que já atingiram um patamar de mínima de educação mais elevado a escolaridade não é tão significativa mas no Brasil já tem muitas situações dá para trabalhar bem com isso próximo por favor bem aí com o que que a gente vai trabalhar a seleção de indicadores quais são os indicadores que a gente vai trabalhar a gente dividiu eles em dois grupos os determinantes que são relacionados com condições de vida de trabalho dos indivíduos que são aqueles mais sociais mesmo e os resultantes pode passar para a próxima que são exatamente as consequências dessas condições sociais e normalmente são indicadores mais padrões de saúde próximo na produção grau de complexidade varia muito normalmente as formas para calcular os indicadores não são muito complexas o complexo como já foi falado anteriormente a próxima por favor é fazer a combinação desses dados de diferentes fontes e categorizações periodicidade etc a categoria de seleção dos indicadores a gente usou como base o documento esse documento implementa em National Health Observatory do Gatini e ele faz uma categorização e que a gente vai passar muito rapidamente porque o estudo o tempo está demorando não tem grandes novidades nesses indicadores que a gente vai apresentar muitos deles já são indicadores que a RPSA Rede Interagional de Informações para a Saúde já tem mas nem sempre o nível de detalhamento que a gente pretende trabalhar aqui mas a conceituação dele a categorização forma de obtenção dessas informações muitos já estão estabelecidos então isso vai pelo menos facilitar um trabalho inicial da início ao processo depois vai trabalhar com dados certamente medida que essas demandas forem sendo atendidas vai poder trabalhar com informações mais detalhadas ou mais específicas que cumpram inclusive muitas das coisas que já foram levantadas na mesa anterior na discussão da mesa anterior aí como o tempo está estourando vamos passar rapidamente primeiro as características da população proporção de idosos mortalidade geral contexto socioeconômico em termos de renda e pobreza emprego educação nutrição habitação de necessariamento sumário desenvolvimento humano e a parte de situação de saúde aí já são vários deles já são determinantes já são resultantes são os riscos maternos e infantis riscos relacionados ao estilo de vida a parte de morbidade essa doença prevalência a mortalidade que ela vai olhar muito na questão da evitabilidade também também é uma maneira que a SPS está começando a investir bastante nessa parte a parte de proteção social de recursos financeiros e de prestação de cuidados de saúde a parte de acessos de acesso e de programas nacionais de saúde outras aqui a gente chegou a um elenco de 49 indicadores originalmente a gente tinha quase 100 e a gente teve que ir cortando porque não ia dar para trabalhar neste momento com um elenco tão grande de indicadores e chorando a gente foi cortando foi cortando e chegou a esses 49 atendem tudo que se deseja não absolutamente não mas já é um primeiro passo inicial para permitir fazer essas análises observa-se que esses 49 indicadores não são 49 números na verdade porque todos cada um deles é estratificado segundo diversas categorias seja especialmente seja para características socioeconômicas ou características demográficas bem aqui fazendo o fechamento só isso que o projeto contribui para que se pretenda ter mais informações sobre as iniquidades de saúde segundo a certificação social e analisando suas tendências para avaliar o impacto de políticas certo esse trabalho foi feito está sendo feito em conjunto por mim pela Silvia Rangel ela não está na mesa mas participa ativamente do trabalho de acordo ou seria possível se desenvolver ok nós vimos aí pela fala do Levine por um lado uma certa contradição uma riqueza de sistemas de informação que nós temos todo esse elenco que ele apresentou mas ao mesmo lado as grandes limitações para realmente a gente conseguir informações que relacionem a estratificação socioeconômica com resultados de saúde que é o que nos interessa para análise nas iniquidades e a importância e a necessidade de a gente ter essas instâncias como ele mencionou aí esse observatório que está sendo construído no âmbito do nosso centro de estudos e políticas da INSP relacionado aos determinantes sociais a necessidade dessas instâncias que aproximem a produção de conhecimento com a utilização das informações pelos vários atores traduzindo essas informações analisando tendências que é o papel dos observatórios na realidade é uma experiência internacional interessante que o Romulo mesmo levantou foram 15 observatórios com essas características ao nível do mundo do globo e nós estamos tentando implantar isso aqui só complementar uma informação que eu acho que eu pulei não estava escrito e eu ia falar mas eu pulei é que nessa seleção dos indicadores das fontes a gente realmente procurou o que fosse nacional certamente por exemplo o trabalho que o Fachini apresentou hoje de manhã tem uma riqueza de informação imensa que se adequa muito a esse trabalho que a gente está fazendo mas ele é específico para uma determinada área e a gente está trabalhando procurando ter indicadores de nível nacional Obrigada Pelegrini pelo convite parabéns a Paulo Pelegrini Zé Matida enfim todos que estão envolvidos com a organização desse evento e da continuidade da discussão da comissão de determinantes sociais pela importância enorme que isso tem acho que foi Jurema que falou que eu era a única mulher eu não tinha me dado conta eu venho de uma família de sete mulheres tenho seis irmãs tenho duas filhas mulheres então é tanta mulher ao meu redor que eu nunca percebo quando eu sou a única mulher então é uma eu quero estar então eu estou falando representando aqui as mulheres brasileiras é uma a Viziane está lá no próximo painel então olha só então temos tem uma companheira nos representando e tenho também o maior orgulho de ser representada no conselho que eu não sabia pela querida amiga Santinha que é sempre uma enorme emoção reencontrar bom dito isso eu entendi a proposta do Pelegrini de fazer aqui um o que eu fiz foi um exercício com a PNAD então a análise que eu vou mostrar é uma dentre as milhares várias possibilidades de recorte para você olhar a iniquidades através dos dados da PNAD eu queria agradecer de antemão ao Chico Via Cava e ao Rodrigo Moreira que me ajudaram na produção dessa dessa apresentação e as pessoas que conhecem já meus trabalhos eu peço desculpa que vocês talvez percebam algumas repetições algumas coisas que vocês já viram mas tem algum algo de novedoso aí que é o tipo de recorte que a gente está apresentando que eu acho que tem alguma utilidade para o debate atual da política de saúde próximo então eu vou quer dizer que eu chamei de um exercício eu vou começar apresentando dois aspectos que me mobilizaram para esse tipo de recorte um é a participação histórica do setor público na participação do uso na participação no pagamento do uso do serviço de saúde e o próprio padrão de uso do serviço de saúde no Brasil e depois disso então eu vou trabalhar e olhar tanto do ponto de vista da demanda quanto do acesso e do uso e do financiamento os principais segmentos de cobertura assistencial no atual sistema de saúde brasileiro então pode passar para o próximo esse trabalho aí eu apresentei no congresso de epidemiologia o último há quatro anos atrás o que ele tem de importante é que a gente pega a PNAD de 81 e pega a PNAD de 2008 elas estão na diagonal e por incrível que pareça quer dizer foi um dado que surpreendeu a gente tem que a parte verde mais escura a gente tem uma diminuição no período da participação do setor público no financiamento do cuidado em saúde quer dizer apesar da criação do SUS SUS foi criado no meio desse período e paralelamente quer dizer essa diminuição se faz com um crescimento expressivo desculpa que eu nem eu daqui consigo ver os números então vocês que do setor privado esse é o único slide em inglês então essa é uma característica e é um dado que eu acho que sem a PNAD obviamente que na de 81 eu fiz um certo exercício para poder trabalhar com os dados porque as outras três são comparáveis então a gente tem essa característica o setor público apesar do SUS decresceu em participação relativa obviamente que eu tentei botar as pizzas aumentando em tamanho porque o volume de produção aumentou enormemente mas a participação relativa decresceu o segundo próximo slide que vai mostrar outro aspecto que orientou próximo por favor é um slide que a gente trabalha que é mostrando as iniquidades no uso do serviço de saúde no Brasil quer dizer a cor mais vermelha é uso e a cor mais clara é morbidade e esse gráfico é por decil de renda então o que eu tenho e é o que a gente vê em qualquer texto de saúde desigualdades sociais em saúde é que a morbidade decresce com a renda mas no Brasil a morbidade o uso cresce com a renda então o que eu tenho é uma situação muito crítica que quanto mais eu preciso menos chance eu tenho de usar esses são dois parâmetros vale dizer que essa desigualdade se a gente comparar com 98 diminuiu então próximo então agora a gente vai começar quer dizer balizado por esses dois padrões de crescimento enorme do setor privado crescimento relativo e de um padrão desigualdado muito marcante eu fiz um recorte da para olhar a equidade delineado por características da demanda dado por suas coberturas assistenciais então vou olhar a população brasileira segundo a cobertura de plano quem tem plano tem plano quem não tem plano e tem PSF entra na segunda categoria que é SUS com estratégia de saúde da família e quem não tem plano e não está coberto estratégia da saúde da família é SUS sem estratégia da saúde da família então vamos agora eu vou seguir um percurso clássico digamos de um modelo de determinação eu vou olhar agora características dessa desses três grupos próximo bom primeiro então do ponto de vista da população maior grupo é o SUS com estratégia de saúde da família seguido do SUS sem estratégia da saúde da família e plano de saúde que é um quarto da população brasileira está coberta próxima se a gente olha as distribuições desses segmentos por estado no Brasil a gente vai ver que os planos vão olhar os vermelhos mais escuros os planos estão mais concentrados na parte metade sul do país a estratégia de saúde da família mais concentrada no nordeste e no norte e vamos dizer que no norte mesmo a maior concentração é do grupo que não tem é o SUS sem estratégia de saúde da família esses dados são de 2008 vale lembrar quer dizer várias coisas mudaram nesse período mas quem puder olhar o Rio de Janeiro ali vai ver a péssima situação do Rio de Janeiro próximo do ponto de vista de condições socioeconômicas nós vamos ver que essas três demandas desses três segmentos de fato são segmentos diferenciados se a gente olhar e a diferença é o seguinte o segmento com melhor condição social é o coberto por plano e com pior condição social é o coberto pela saúde da família então ali nós não eu não sei deve estar aqui à direita é a barra de renda a gente vê que a menor renda é coberta por saúde da família e a maior renda é plano e esse esse perfil se mantém com os outros indicadores maior taxa de analfabetismo maior proporção que tem de pessoas só com nível fundamental menor proporção de pessoas com escolaridade de nível superior menor proporção de pessoas com ocupação urbana e maior com ocupação rural então são populações socialmente distintas às três populações próximo próximo do ponto de vista de condição de saúde essas condições sociais também como é clássico no discurso em tudo que a gente conhece dos determinantes sociais a população coberta pela saúde da família que tem a pior condição de saúde então a gente tem uma maior proporção de pessoas que classificaram auto classificaram sua saúde como ruim muito ruim e uma maior proporção de pessoas que nos 15 dias anteriores à pesquisa disseram que tinham tido algum tipo de restrição de atividade devido a problemas de saúde então as pessoas cobertas pelo PSF são as que têm pior a condição de saúde próximo então quer dizer marcado esse perfil a gente entra então como é que se comporta o padrão de acesso desses três grupos próximo o que é interessante é que a gente vai ver que há uma certa reversão do 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 gradiente social que é pior para a população coberta pela saúde da família quando a gente vai olhar os padrões de acesso vamos quer dizer do ponto de vista vamos ver o serviço de uso regular que é um marcador de acesso a gente vai ver que quem tem melhor proporção é o plano sempre o plano vai ter um padrão de acesso de utilização melhor seguido pela saúde da família e com uma proporção bem mais baixa do SUS sem saúde da família então a gente vai começar a ver essa inversão que é o que é um dado interessante é mostrar como é que uma política quer dizer como é que eu mexendo na oferta eu consigo em algum nível né compensar desvantagens sociais próximo é do ponto de vista de porta de entrada daí eu acho que esse slide é de novo para mostrar essa enorme fragmentação do setor brasileiro olha só as portas de entrada esses serviços de uso regular são completamente diferentes segundo cada um desses segmentos de demanda quer dizer nos planos de saúde predomina o consultório médico enquanto predomina o plano de saúde e o desculpa enquanto predomina o posto e o centro de saúde e nas pessoas sem saúde da família elas têm maior uso de hospital e maior uso de consultório médico relativamente as pessoas com saúde da família próxima de novo o mesmo padrão quer dizer aí a gente está vendo consultas médicas consultas odontológicas e particularmente o que eu acho surpreendente é na internação quer dizer a taxa de internação anual das pessoas sem saúde da família é de 6 por nós temos uma taxa eu defendo isso uma taxa de internação baixa no Brasil nós devemos ter subutilização pode ser que em cada um desses grupos quer dizer que eu tenha até alguma sobre utilização nos planos mas aí eu tenho um gradiente bem marcado mostrando de novo o maior acesso por exemplo ao hospital das pessoas cobertas pela saúde da família próximo as desigualdades no uso no Brasil elas não são determinadas pela condição de usar todo mundo que procura grande parte de que procura usa as desigualdades isso é o que a gente tem que pesquisar daqui para frente é na procura as pessoas com mais necessidade de saúde procuram menos e a gente vai ver aí é que o pessoal de plano tem uma proporção de procura dentre as pessoas que referiram morbidade bem maior do que as pessoas da saúde da família e da sem cobertura de saúde da família próximo agora então a gente migra passamos para o acesso utilização vamos entrar um pouquinho dentro das consultas e dentro das consultas a gente tem pouco eu tirei mas não tem muito o que explorar dentro da PNAD com desenho atual mas a gente pode ver por exemplo que a proporção de prescrição dentro da consulta é diferente a maior proporção é das pessoas com saúde da família mas indicam um perfil de consulta diferenciado e também vale destacar que o grupo que mais recebeu medicamento dentre aqueles prescritos gratuitamente foi o grupo coberto pela saúde da família próximo se a gente já olha um procedimento um pouco quer dizer importante porém mais complexo a gente vai ver que esse perfil muda e aí a desvantagem começa a aparecer a desvantagem do pessoal coberto pela saúde da família então as coberturas de mamografia as menores coberturas ela acontece no grupo coberto pela saúde da família as maiores coberturas obviamente estão nos planos aqueles que não tem planos tem coberturas baixas bem abaixo do esperado entretanto as coberturas do saúde da família são piores próximo só trouxe um a gente pode analisar isso quer dizer quem é que financiou o atendimento independente de onde eu estou que segmento que eu estou o financiamento daquele atendimento pode ter sido feito por fontes diversas o que eu quero destacar aqui que reaparece várias vezes que é a proporção relativa do financiamento do próprio bolso do grupo que não tem saúde da família eles são os que tem que mais desembolsar para são os que desembolsam mais para terem o atendimento próxima e por fim uma informação de satisfação com relação a essa satisfação está ligada ao último atendimento recebido o pessoal coberto por plano de saúde apresenta proporção de satisfação mais alta que os dois outros grupos e até o da saúde da família digamos com uma tendência a uma pior satisfação do que o sem saúde da família próximo então concluindo em termos desse exercício ele mostra que o sistema de saúde brasileiro é altamente fragmentado quer dizer estamos longe do nosso sistema universal público de acesso universal mostra que as políticas de reorganização da oferta expressa pela estratégia de saúde da família como vários outros vários artigos têm mostrado modificar foram capazes de modificar as vantagens potenciais dos mais pobres e mais doentes que tendencialmente lembram daquele primeiro quadro usariam menos eles passam a ter uma chance maior de uso mas essas políticas foram políticas que apresentaram um caráter bastante focalizado nos mais pobres limitado do ponto de vista também da integralidade numa atenção bastante de saúde voltada aos cuidados básicos essa população de renda intermediária sem cobertura ou plano é a que emprega como eu já disse destaquei maior proporção de seus recursos próprios no consumo de serviço de saúde e isso impacta negativamente no acesso dessa população o interessante é pensar quem é dessas populações aí quer dizer o ministro hoje falou desse novo mercado quer dizer um mercado de um Canadá e parte dessas pessoas são as pessoas que foram cobertas nesses últimos anos pelo programa de saúde da família para onde migrarão para que segmento essas pessoas vão migrar vamos fragmentar mais nossos sistemas ou vamos fortalecer o nosso sistema universal por fim as pessoas cobertas por plano de saúde representam um segmento da demanda com marcadas vantagens de acesso apesar de serem o grupo da população mais sadio eu queria mais um último slide só para fazer algumas pontuações com relação a própria PNAD mais do que a PNAD a importância das pesquisas de base populacional eu quis usar esse exemplo para mostrar essas importâncias na capacidade de produzir informação para avaliação das políticas de saúde nas desigualdades e nas iniquidades na saúde então olhando condições de saúde fatores de risco acesso e padrão de uso adequação integralidade do cuidado fontes de pagamento do cuidado satisfação entre outros queria dizer que para o futuro quer dizer primeiro é fundamental eu defendo enormemente a manutenção das pesquisas de base populacional que agora nós temos uma série de três pesquisas que permite um panorama importante essas pesquisas obviamente tem que ser atualizadas não só com base naquilo que a gente avaliou dos resultados que a gente obteve das pesquisas passadas quanto para se adequar as políticas as mudanças nas próprias políticas elas tem que ter uma periodicidade definida elas tem sido de cinco anos eu acho que a sociedade brasileira está andando uma velocidade muito rápida cinco anos talvez seja um período de tempo extremamente longo e elas elas tem que garantir a comparabilidade entre as pesquisas de forma que a gente possa olhar historicamente esses processos é isso muito obrigada eu queria reconhecer aqui na audiência a presença do Cláudio Dutra que é representante do IBGE e gostaria de convidá-lo a fazer algum comentário com relação às apresentações desde o ponto de vista do IBGE nós vimos aí pela apresentação da Cláudia a importância do suplemento da PNAD que tem uma série histórica desde 1998 2003 2008 a importância da continuidade dessa pesquisa ainda mais agora com a proposta do inquérito de saúde Cláudio por favor você tem algum comentário sobre o que foi mencionado obrigado pela oportunidade pelo convite meu nome é Cláudio Crespo sou gerente de estatísticas vitais estimativas populacionais e bom iniciar dizendo que nos últimos anos um dos setores que mais tem o IBGE tem procurado atender tem sido a saúde numa interação que a gente tem sido com o ministério com secretarias estaduais no sentido de produzir essas informações e com esse olhar também que hoje o seminário tem como tema de retratar um pouco dessas as iniquidades existentes no país as determinantes sociais na saúde a PNAD mas também a gente tem tido um esforço de ter esse tema nas POFs na pesquisa de assistência médica de 2009 uma pesquisa nova que foi a PENSE que é um retrato da saúde do escolar também tem sido um esforço nesse sentido e uma das preocupações nossas é sempre no IBGE garantir essa comparabilidade isso faz parte do processo de trabalho nosso em todas as produções que o IBGE vem então na pesquisa nacional de saúde com certeza essa questão está colocada no sentido de garantir informações que vem sendo comparadas tanto para o nível domiciliar mas também o desafio de avançar naquelas informações que precisa de serem qualificadas e isso tem sido objeto de discussão nossa tanto por conta das novas necessidades tanto por conta da ampliação que o IBGE vem fazendo através do sistema integrado de pesquisas domiciliares que vai também espalhar mais a amostra dar um retrato ainda mais consistente da informação as informações também com essa amostra amesta poderão ser melhor utilizadas no sentido de tanto a PNAD quanto a POSSE quanto a pesquisa de emprego partirão digamos de uma amostra comum então isso é um ganho no sentido da informação mas também o exercício que o IBGE vem fazendo por exemplo no que se refere foi feito com o resultado da POSSE do Censo 2000 o primeiro exercício para o ano de 2003 que foi criar o mapa da pobreza com uma certa variação de pobreza relativa então essas outras metodologias também poderão fazer parte agora especialmente a partir dos resultados do Censo 2010 que nos dará uma informação qualificada do ponto de vista da geografia de informações que já estão sendo liberadas através do universo em outubro tem uma nova divulgação desses resultados e essas metodologias também poderiam produzir informações para áreas subnacionais que talvez no recorte direto de uma pesquisa não estaria então o esforço para medir as iniquidades de modo geral mas especialmente de saúde tem sido uma constante no IBGE esse seminário é um ponto de partida de um debate que pode se estender eu já mencionei nós temos para quem não estava no início nós temos esse portal que está aqui mencionado o cmdss2011.org que foi justamente desenvolvido para promover a continuidade desse debate é um portal desenvolvido pelo Abel Packer bastante amigável eu convido realmente vocês a visitarem e colaborarem com o portal então nós temos cinco inscritos o nosso debate infelizmente tem que terminar às 15h45 ou seja temos 15 minutos para cinco intervenções eu sei que o tempo é limitado mas eu peço aos que fizeram as intervenções que as façam da maneira mais objetiva possível meu nome é Lurdinha Rodrigues eu sou da Liga Brasileira de Lésbicas e represento o segmento LGBT no Conselho Nacional de Saúde na verdade eu tinha me inscrito na parte antes do almoço mas eu acho que foi até interessante ficar nesse período primeiro cumprimentar pela realização desse seminário e estou feliz de falar na primeira mesa com a expositora do gênero feminino e eu acho que a questão dos determinantes eu queria começar por isso a forma como a gente define e como a gente coloca padrões de saúde faz toda a diferença da inclusão ou não das populações a que a gente faz parte e a gente tem a inclusão por exemplo da questão de gênero mas ainda é um desafio da questão de raça e etnia e um desafio ainda maior da questão de orientação sexual e identidade de gênero apesar dessa questão ter sido colocada na fala da Santinha que enfatizou a questão de gênero do racismo e da homofobia como o sujeito político não teve a fala então as referências ainda ficaram na questão de gênero raça e etnia é por isso que eu briguei tanto para falar mesmo que fosse no período da tarde porque o reconhecimento o reconhecimento dessas desigualdades desses preconceitos como determinantes de saúde ou não é o que vai fazer a diferença então por exemplo quando o Jax coloca na coleta de dados aí eu fiquei me perguntando que dados nós estamos ou não incluídos nós somos ou não reconhecidos pelos dados de saúde porque isso vai fazer diferença nos resultados lá na frente por exemplo a homofobia é reconhecida ou não como problema de saúde é reconhecido ou não os transtornos que causam as pessoas que são vítimas desse tipo de violência e de fobia o racismo é reconhecido ou não o machismo e o sexismo é reconhecido ou não como problema de saúde que de manhã foi falado na questão da violência contra a mulher que também é um desafio para que seja reconhecido como problema de saúde não só como um caso de polícia e como uma questão doméstica então essas questões elas são questões que podem ou não ajudar na construção de conceitos porque aí a gente sai do lugar do preconceito que é a realidade que a gente vive hoje de manhã nós falamos bastante em discriminação agora a discriminação ela é a partir do ato ela é a efetivação de um preconceito combater a discriminação é tão importante quanto pensar políticas que desconstruam preconceitos de que mulher é assim é menos é inferior e etc de que gay lésbica bissexual travesti transexual é assim é doente e é menos cidadão do que os outros que o negro a negra e assim por diante nós estamos falando eu queria colocar aqui essa distinção da discriminação que é uma coisa que já se opera bastante até por conta das legislações que a gente conquistou mas o preconceito ele está associado muito mais a questão da educação da cultura como disse o companheiro índio o Edmundo meu colega de conselho que a gente trata e trabalha pouco e assim uma por último assim só para 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 terminar assim foi falado também da questão de mídia e que a saúde trata pouco disso eu sou da comissão de comunicação informação e saúde e a gente batalha hoje por uma política nacional de comunicação e saúde onde uma das coisas que é importante que esteja presente nesse debate é a questão da construção de sujeitos na saúde essa diversidade de sujeitos para a gente conquistar uma igualdade de direitos porque se a gente não reconhece essa diversidade se a gente não vê isso como diferença ela gera desigualdade e trabalhar com a questão da comunicação é fundamental eu estou falando a comunicação mais ampla do que a questão da mídia que também é um desafio para a gente eu teria mais coisas para falar mas eu fico por aqui muito obrigada obrigado nós temos mais cinco pessoas meu nome é Márcio Aguiar eu sou conselheiro do conselho nacional dos direitos da pessoa com deficiência e eu queria ser breve na minha na minha colocação dizer que a partir da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência que foi adotada pelo Brasil e ratificada com equivalência constitucional nós temos o paradigma social da deficiência onde a deficiência sai desse do patamar puramente reabilitacional e instrumental dessa questão e passa a ter um caráter mais social e deve ser encarado assim e aí nós estamos tratando aqui de equidade de igualdade de desigualdade e eu queria dizer para todos os senhores aqui presentes que só existem dois tipos de pessoas no mundo as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência a questão da deficiência perpassa por todas as outras áreas e assim deve ser encarada quando a gente pensa política pública para todos a acessibilidade é o eixo fundamental dessa equidade nós vemos casos de pessoas que não conseguem utilizar o sistema único de saúde porque tem degrau porque não tem uma cadeira ginecológica para fazer um exame numa cadeirante enfim é uma série de problemas que pela exigualdade do tempo eu não vou meter mas é importante que essa pauta seja trazida para essa discussão dos determinantes sociais porque nós somos 24 e meio milhões de pessoas que vivemos nos contextos familiares se tiver pai e mãe nós vamos ao triplo disso então são pessoas que estão mais de 70 milhões de brasileiros envolvidos com a questão da pessoa com deficiência e aí esse olhar deve ser a gente deve atentar nessas discussões para contemplar se a gente quer contemplar todos se a gente quer falar de equidade a gente tem que olhar para essa questão muito obrigado eu queria que a mesa falasse um pouco sobre o que eu considero o maior desafio nessa área de informação nas políticas sociais de modo geral não apenas na saúde que é o uso dessa informação como subsídio efetivo para a formulação de política para gestores e para o poder legislativo e o controle social considerando que particularmente o poder legislativo e o controle social não conseguem assim vou dizer entender entre aspas essa informação que é produzida por esses setores e que tem um trânsito eminentemente no meio acadêmico uma vez eu fui fazer uma consultoria e o secretário de saúde mostrou um monte de dados da saúde chegou para mim e falou assim ah doutora o dia que eu entender o que está escrito aqui é um secretário de saúde era um carpinteiro então né mas essa não é infelizmente não é uma exceção no nosso país os nossos gestores em saúde os nossos gestores da área social e os nossos legisladores e a nossa população ainda não tem acesso quando a gente está falando em comunicação ainda não tem acesso as análises que são feitas com esse imenso manancial com esse imenso acervo de dados que o Brasil produz que como a Cláudia mostrou ali para o meio acadêmico permitem análises fantásticas né é possível tirar muita coisa dessas informações e para mim os que deveriam ser os principais usuários delas infelizmente não estão habilitados a isso e queria que a mesa inclusive o Pelegrini como coordenador do CEP falar sobre eu sou da Secretaria de Direitos Humanos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou a partir da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental no ano passado uma coordenação de saúde mental que se junta com a coordenação de combate à tortura na perspectiva antiprisional e antimanicomial então esse é um anúncio também poucas pessoas conhecem essa coordenação e eu sou coordenador geral e estamos com um desafio importante de preservação dos direitos queria fazer um comentário que eu gostaria de ter trazido pela manhã mas achei importante porque fala especificamente de alguns dados que nós fizemos um cruzamento esse ano então a fala que poderia ter sido feita mais política pela manhã e você breve eu sei do tempo fui alertado aqui pelos colegas tanto da mesa quanto do apoio aqui então bem brevemente tem uma questão importante sobre o que é saúde e o que não é saúde e é um problema muito sério que está no nosso caderno aqui sobre a relação entre drogas e saúde e ser uma questão de segurança pública no caso de uma coordenação que lida com o contexto prisional ou contexto manicomial ainda presente no Brasil cabe uma ponderação em 2006 a legislação brasileira sobre drogas tentou melhorar a situação para os usuários aumentando a pena dos traficantes de 3 para 5 numa barganha política que talvez não precisasse nem fazer despenalizando com penas restritivas de liberdade o usuário ou a pessoa que planta para qualquer droga mas drogou esse julgamento a discricionalidade para o juiz bom o dado que a gente fez esse ano um cruzamento com os dados do Dependente do Departamento Penitenciário Nacional é que em 2006 o cenário dos presos isso interessa aqui aos estatísticos e a todos nós em 2006 o cenário que nós tínhamos no contexto prisional porque eu quero falar que a questão do usuário é uma questão de saúde pública aí essa pergunta eu queria perguntar aqui os determinantes sociais uma discussão sobre determinantes sociais se isso pode ser trazido numa discussão em que quando a gente está perguntando o que a gente pode analisar se pode se fazer política com dados de fato trazendo para a pesquisa também algo que está sendo considerado não como saúde pública e sim como a questão de segurança pública em 2006 o perfil dos presos no Brasil ligados ao tráfico era de apenas 17,6% hoje não sei se os senhores sabem dos 70 mil presos 70 mil presos novos de 2006 para cá nós temos 64% ligados ao tráfico com a nova lei uma nova lei que pretendia liberar os usuários o que aconteceu houve uma contaminação da cultura de caça aos traficantes ou de combate ao crack ou war on drugs que está fazendo 40 anos esse ano que colocou todos os usuários ou quase todos esses usuários que possuem pequena quantidade e aí o dado mais sério é que negros com pequena quantidade primários sem armas estão indo para a cadeia porque possuem uma pequena quantidade de crack essa droga que parece que mata em um mês mas a gente tem 10 anos usando então a gente tem que ter um dado estatístico específico boas pesquisas sobre isso para entender como é que funciona esse tipo de perfil de saúde que não está sendo considerado como saúde e sim uma questão de segurança pública então essa é uma quando a gente pensa em juntar as duas perspectivas de combate e tortura por conta da ligação histórica com movimentos penas alternativas e da luta antimanicomial nós também temos a perspectiva de poder fazer uma discussão sobre sobre democracia e uma discussão real sobre qual é a política de saúde ou a política de segurança pública do país então eu acho que numa discussão sobre determinantes sociais de saúde nós podemos também pensar quais são os determinantes sociais que levam essas pessoas a não serem tratadas como pessoas que estão atingidas em sua saúde e sim como criminosos como tem sido feita a política não está fácil e talvez uma discussão como essa possa requalificar o discurso governamental que não está fácil também então essa é uma ponderação que eu gostaria de fazer pegando a fala de todos os que tiveram aqui não basta embora ele tenha colocado o item corraça em dados demográficos é preciso entender que discriminação discriminações vou colocar no plural gênero raça origem marca o que vocês quiserem é um determinante social da saúde e tem que ser monitorado medido e monitorado se o pesquisador que está fazendo a coleta desses dados e análise desses dados não tem bagagem epistemológica para discutir isso que tem humildade de consultar os movimentos para ajudar na análise dos dados mas a discriminação é um determinante social muito obrigada é o seguinte a sua fala se encaixa bastante com a com a da primeira lurdinha que eu não pego o nome o problema que foi falado é a questão da coleta de dados e limitações das fontes eu apresentei inclusive primeiro a gente saiu a carta de fontes dentro daquele princípio que sejam fontes nacionais que tenham abrangência nacional a gente não está separando esses dados deixando de lado absolutamente a gente sabe que eles são essenciais e assim como vários outros também mas a gente tem que trabalhar nesse primeiro momento provavelmente com o que a gente tem disponível porque a gente não está coletando dados nós não estamos saindo fazendo as pesquisas nós estamos buscando as pesquisas que existem as principais fontes para isso são essas pesquisas domiciliares mesmo porque como eu falei as pesquisas de registro administrativo elas são muito mais limitadas porque as pesquisas de registro administrativo por exemplo mortalidade você tem lá a situação demográfica da pessoa social você não vai perguntar a renda da pessoa ou a posição orientação sexual mas para aí não estou acontecendo absolutamente eu estou te dizendo que eu estou te dizendo que eu estou te dando trabalho nós estamos colocando esses dados à disposição a ideia é tornar esses dados o mais visíveis possível e aí encaixa no que a Alice levantou a gente dentro do Ministério do DataSus ou dentro da rede interagência da Ripsa da rede interagencial essa é uma das preocupações principais fazer com que essas informações cheguem aos públicos o trabalho que o DataSus faz o Ministério da Saúde faz de disseminação das informações ele é tem poucos similares no mundo isso é reconhecido em vários fóruns internacionais o trabalho que a Ripsa faz também mas há um problema de linguagem nem sempre está chegando a todo mundo que tem direito que teria essa informação mais rápido isso aí esse projeto especificamente ele tem um foco muito maior na questão de transformar essa dada maneira de uma leitura mais fácil possível o estado por exemplo do fórum que o DataSus semina é muito técnico então muitas vezes não chega a gente direito aí cai na questão da pessoa que está vendo aquele monte de número e não tem menor ideia do que que seja e aqui a gente pretende ter uma visão botar de uma maneira mais clara possível e que as pessoas possam analisar agora dentro das limitações inclusive deixar clara quais são as limitações posso botar por exemplo uma informação sobre por exemplo usar um exemplo que foi muito usado mortalidade materna até há pouco tempo atrás a OMS estava usando dados do Brasil como sendo dados de uma pesquisa feita no interior de Sergipe na década de 80 ou 90 não me lembro agora e que já não refletia mais há muito tempo nova mortalidade cadê o Otariba foi um trabalho grande de fazer trazer esses nossos dados que teve uma expressão nacional para que passasse a ser melhor utilizado e não numa situação específica então por isso que a gente está trabalhando muito na questão nacional e eventualmente a gente vai partir para coisas mais específicas ao longo do tempo eu vou tentar ser rápida quer dizer acho que para Alice quer dizer não vou entrar porque levin responde eu vou querer abordar a questão da discriminação acho que ela apareceu aqui eu vou só colocar algumas reflexões que eu tenho com relação a forma como eu trabalho quando eu estou analisando quer dizer os serviços de saúde e eu tendo a separar assim questões que são da ordem digamos de políticas que desenham estruturam uma oferta do que que são inequidades geradas das relações interpessoais dentro dos serviços de saúde e aí do ponto de vista dessa eu acho que no caso brasileiro pelo menos o que os nossos dados mostram é que nós não temos quer dizer que nossas desigualdades por exemplo quer dizer certamente acho que digamos nas falas aqui aparecem necessidades tão específicas por exemplo as necessidades dos deficientes sociais elas realmente vão aparecer no desenho das políticas porque eu não estou fazendo os serviços de saúde não estou construindo arquiteturas e não estou equipando os serviços para os deficientes do ponto de vista de outros tipos de discriminação ela é muito presente o ser humano o ser humano ele discrimina nós discriminamos o tempo inteiro e se nós não temos consciência da nossa discriminação nós não caminhamos então nós no Brasil discriminamos os pobres nós discriminamos sexualmente nós discriminamos por cor de pele nós discriminamos e toleramos eu acho eu não sei pela nossa história muito recente a nossa tolerância à discriminação eu acho que foi assim da idade mais triste na nossa história foi o quanto a nossa sociedade conseguiu conviver por tantos anos sem tocar nas nossas desigualdades muito e delas produtos dessa discriminação então quando a gente fala de discriminação voltando para o serviço de saúde eu acho que é muito importante a gente começar a tocar realmente nesse tema eu acho que é muito bem lembrado a PNAD por exemplo ela não tem nenhum item sobre discriminação discriminação quer dizer nessas relações a literatura internacional é porque como a discriminação é uma coisa também do ser humano não é só e reflexo obviamente do contexto em qualquer lugar do mundo existe discriminação no serviço de saúde todas as pessoas que tem algum tipo de inferioridade social ela vai ser pior tratada as mulheres são piores tratadas que os homens a etnia com maior desvantagem social vai ser pior tratada grupos com identidade sexual específica vão ter vão serem também discriminados então isso é absolutamente presente e muito pouco falado e muito pouco discutido e muito pouco trabalhado porque só a consciência de que eu discrimino já é um passo então eu concordo com a discussão estou entrando na discussão da discriminação e acho que sim que a gente deveria botar nos nossos por exemplo inquéritos populacionais perguntas bem elaboradas isso exige da gente um trabalho para começarmos a trabalhar conhecer e discutir dentro do serviço de saúde a discriminação que é um determinante social sem dúvida nenhuma de maior impacto bom eu agradeço ao Levin a Cláudia a todos os que participaram acho que ficou claro que nós temos um grande caminho a percorrer tanto na na produção na informação com toda essa riqueza de discussão que foi feita como na na sua utilização e agradeço a todos e nós passamos em seguida já para o próximo painel